Segundo erro, anota aí, achar que eu só vou compreender e ensinar estratégias de compreensão leitora para alunos que estejam alfabetizados. Ou para alunos que, ou tem um outro viés aqui, achar que eu não preciso mais trabalhar compreensão leitora depois que os alunos já estão, sei lá, no ensino médio, nos anos finais, já passaram ali do quarto ano, quinto ano, eu não preciso, porque eles já leem com autonomia. Errado, errado, a gente tem que estar sempre buscando estratégias de compreensão, inclusive eu, Clarissa, quando leio, porque eu vou estar sempre me deparando com novos gêneros, com novas formas, com novos textos. Então eu sou um leitor que está em constante, olha que lindo isso, gente. Somos leitores em constante construção, não era isso que eu ia falar, em constante formação. Somos leitores em constante formação e precisamos desenvolver nossas estratégias a vida inteira. Anota? Anota aí, faz uma citação. Somos leitores em constante formação e precisamos desenvolver estratégias a vida inteira. Por isso que Magda Soares, no seu livro Alfabetização, a questão dos métodos, que está sempre aqui do meu ladinho, que faz parte da minha vida, Alfabetização, a questão dos métodos, fala que o tempo de alfabetização, que termina a aprendizagem da alfabetização, é quando a gente morre. Ela usa esses termos. começa quando a gente nasce, ou começa na gestação, quando uma mãe conta histórias ali com a criança que está na barriga, que está ouvindo, a forma, a nossa entonação que a gente vai se conectando com esse bebê, ou quando ele está aqui no nosso colo, ou quando já tem livros esperando. Eu sou aquela tia pedagoga, pode acreditar que isso é verdade, sou aquela tia pedagoga que dá livros sempre para as crianças, para os meus filhos, os meus amigos, para os filhos em geral, para as crianças, enfim, eu sou a que dá os livros. Chega lá no chá de bebê, leva uma fralda, leva um livro. Chega lá no aninho, leva um livro. Aí meu marido já diz assim, ai, essas crianças não vão gostar do nosso presente, eu sempre livro. Aí eu já estou começando a variar ainda, eu levo o livro, levo o jogo, levo o livro, levo um brinquedo, e assim por diante, tá? Mas oferecer livros também é importante. Eu espero, eu acredito também que vocês façam isso, né? Tenho certeza. Quando eu conto histórias para os meus alunos de educação infantil, eu estou trabalhando com compreensão leitora. Só que eu tenho que ser uma professora que sabe bem separar algumas coisas. Por exemplo, nem tudo tem que ser didático. A gente não precisa didatizar a literatura infantil a todo tempo. Quando a gente fala de textos, de livros, de gêneros, independentemente, tá? Então, assim, eu posso muito bem pegar aqui. Vou pegar o livro Maria Vai com as Outras. Quem conhece? Silvia Ortoff, tá? É um livro que... Esse aqui eu também lembro, né? Porque é um livro bem moral, assim, então é muito legal, adoro. Mas que as professoras usavam, né? Com o intuito de nos ensinar alguma coisa. Mas eu posso pegar esse livro, contar para os alunos, e simplesmente não fazer nenhuma atividade. Eu posso contar esse livro por prazer. Ler este livro por prazer. Ah, importante, diferença de contação e de leitura. Nós temos uma live aqui com a Tainan Rosa, que nos explicou bem a diferenciação de leitura, de contar, como é que era isso, de contação. E tem um artigo lá no meu site, www.claristapereira.com.br, sobre isso. Eu vou lembrando de muitos conteúdos durante a live, porque a gente tem milhares de conteúdos em todas as redes sociais, no site, tá? Que vocês vão ver. Então, eu posso, gente, muito bem, fazer só uma leitura de leite. Uma leitura por fruição. De leite ou por fruição. Aí, a leitura que a gente chama, assim, não precisa didatizar, sabe? A gente vai lá e vai contar, fazer com que as crianças se deliciem, o ler por ler, o ler por brincar. Fazer boas escolhas de livros na educação infantil. Tá? Quais livros vão ficar dispostos? Só livro baratinho, porque eu tenho medo que as crianças rasguem. Isso a gente fala lá no meu curso Play. Práticas de leitura e escrita na educação infantil. E fizemos uma retomada com as alunas. Gente, que livros estão ficando na estante disponíveis para essas crianças? Ao passo que elas consigam, no lugar, numa altura em que elas consigam ser leitoras, manusear esses livros. Certo? Então, essa é uma diferenciação que a gente tem que fazer. Outra diferenciação é eu posso usar o livro para conduzir uma sequência didática? Posso, devo, com certeza. Mas sem esquecer desses outros momentos. Certo? Tanto para uma leitura por fruição, por deleite, quanto quando eu vou trabalhar mais didaticamente, mais para abordar algum conteúdo, independente do ano, não só da educação infantil, eu também vou trabalhar algumas questões bem específicas, nas duas formas, que é o que marca o livro que eu estou lendo? Isso já é estratégia de compreensão, gente, tá? O que marca esse livro que eu estou lendo? Aí eu vou dizer para as crianças onde fica o título? O que é um título de um livro, de uma história? aqui embaixo fica o nome, o nome dessa autora. E sabem quem é a autora? A autora é Silvia Toff, que é carioca. Aí eu estou lendo aqui, tá? Ela já publicou mais de 100 livros para crianças. E, gente, hoje a prof trouxe uma foto da Silvia para vocês, tá? A gente pode fazer, a gente deve fazer isso. Só que eu quero que vocês tentem descobrir, porque daí as crianças começam a ver que as pessoas que escrevem o livro são reais, que elas podem também escrever, que elas podem ler e escrever. E aí eu trouxe para vocês uma foto dessa autora. Olha aqui, gente, como ela é, onde ela trabalha.